Aqui vai ser o destino de muitas pessoas que estão subindo da Flórida, estão saindo da Flórida. Então muita gente vai começar a povoar essa cidade e com certeza a comunidade brasileira vai crescer ainda mais aqui. Essa casa aqui provavelmente é de 3 ou 4 quartos e essa aqui é de 2 ou 3. Mas um aluguel de uma casa dessa aqui de 3 quartos ou de 2 quartos está saindo na média de... Salve galera, sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso está começando mais um conteúdo para vocês. Se você não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 5 anos e faço vídeos da minha rotina, da minha vida. Mostrando como que é a vida de um imigrante aqui na América, mostrando todos os perrengues, as conquistas e que é possível você também, que está aí no Brasil, um dia conseguir chegar aqui nesse lugar e ter o sucesso e também acreditar e também ser uma pessoa bem-sucedida como um imigrante brasileiro. Esse vídeo hoje vai ser bem diferente, bem especial, que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de um estado totalmente diferente. Olha só como vocês podem perceber, eu estou num lugar, mano, lindo, lindo. Pensa numa paz que está nesse lugar. Olha essas casas, cara. Que lugar show. Fala pra mim, não parece filme? Parece que eu estou dentro de um filme que a gente assistia aí, ó, na sessão da tarde, quando a gente era criança. Olha só que top. Eu estou num condomínio aqui e hoje eu estou em um estado diferente do que eu normalmente costumo gravar pra vocês. Eu moro no estado da Flórida há um ano e dois meses, na cidade ali de Boca Raton. Morei quatro anos no estado de Massachusetts, ali na cidade de Peabody. E hoje eu estou gravando esse vídeo pra vocês do estado da Carolina do Sul, South Carolina. E eu estou falando exatamente da cidade de Moro Beach. Uma cidade bem especial, bem diferente. Muitos brasileiros moram aqui. Ontem eu fui em um churrasco, em um evento, que eu vi um monte de brasileiro. Cara, uma comunidade brasileira bem considerável aqui, bem grande. E aí eu vim pra cá realmente pra conhecer a cultura, pra entender o que essas pessoas fazem aqui, como é que é o custo de vida, como é viver aqui na cidade de Moro Beach. Uma cidade praiana, tem uma praia aqui. Então eu vou explorar bastante esse lugar. Se você quiser saber mais desse lugar aqui, de vídeos nos Estados Unidos, eu te convido pra você se inscrever nesse canal. Porque todo dia tem conteúdo, todo dia tem vídeos que eu estou aqui pra agregar e mostrar pra você esse lado aqui dos Estados Unidos. Estou tentando ir em vários estados. E agora, no estado da Carolina do Sul, eu vou mostrar pra vocês o valor do aluguel que paga nesse lugar. Que você vai pagar pra morar se um dia você quiser vir morar aqui nesse lugar. Olha só, gente. Esse condomínio aqui é um condomínio fechado, mas dentro do condomínio tem o nome das ruas. Olha aí pra vocês verem. Olha aí, os carros todos de fora. Não tem garagem pra colocar o seu carro lá dentro. Eu tô vendo um lago ali, ó. Vamos ali naquele lago ali. Então vocês estão vendo essas casas aqui? Eu vou falar pra vocês o custo de vida, mais ou menos em média, e o valor do aluguel que vocês vão pagar pra morar aqui nesse lugar. Vamos chegar nesse lago aqui? Tá bem quente hoje. Aqui fica mais ou menos no centro dos Estados Unidos. No meio. Nem pro lado do norte pra ser muito frio e nem pro lado do sul pra ser muito calor. Tá fazendo em média hoje uns 23 graus. Olha aí, ó. Tem esse lago aqui, que me parece que tem jacaré. Esse aqui é o quintal dos vizinhos, viu? Olha aí. Tem um cara passando um protetor solar ali pra tomar um solzinho. Então, galera, esse estado, ele é um pouco diferente. Ele é um estado mais fazenda, mais campo. No caminho que a gente veio da Flórida ontem, eu cortei a Flórida toda, entrei na Geórgia, cortei uma boa parte da Geórgia e entrei na Carolina do Sul. Quando eu entrei nesse estado, eu vi que tem muitas fazendas. É um estado mais... Tem uma casa aqui, depois de um tempo tem outra. Sabe aquelas cidades que a gente vê no filme, que é só uma rua e várias casinhas, um mercadinho, um banco, um xerife? É aqui, nessa cidade. E aí, eu gostei muito, né? Gostei do ambiente, gostei do lugar. É um ambiente bem tranquilo. Só que, por outro lado, eu vi, me falaram ontem lá na conversa, né? Que os caras que moram aqui há 20, 30 anos, que aqui não é um lugar tão bom pra ganhar dinheiro. Se o cara quiser fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos pra ficar 2, 3, 4 anos, trabalhar pesado, aqui não é um lugar pra chegar aqui já. A não ser que você tenha um conhecido, que você tenha uma pessoa que vai te ajudar, que vai te dar um trabalho, que vai te auxiliar. Caso contrário, se você chegar do zero aqui pra procurar um trabalho, pra conhecer as pessoas, não é um lugar, assim, ideal como Boston, como Flórida, Orlando, Miami ali, né? Boca Raton, Delfield Beach, como Canérica. Por quê? Porque aqui é um estado, tipo, não tão povoado pela comunidade brasileira. Me falaram que a comunidade brasileira aqui em Moro Beach, ela é pequena, mas ela tá crescendo cada vez mais. Ainda mais por conta dessa nova lei de imigração lá na Flórida, que muitas pessoas que moram na Flórida estão vazando de lá. Muitos não vão esperar pra ver o que vai acontecer. Como se diz, não vão pagar pra ver. Que agora é dia 1º que a lei vai entrar em vigor. E aí, muitas pessoas que já moraram em Boston não vão querer voltar pra Boston. Por quê? Por causa do frio, por causa da neve. E aí, a cidade de Moro Beach, que tá no meio do caminho, que não é quente nem frio, que aqui não neva, não faz temperaturas negativas, aqui vai ser o destino de muitas pessoas que estão subindo da Flórida, estão saindo da Flórida. Então, muita gente vai começar a povoar essa cidade. E com certeza, a comunidade brasileira vai crescer ainda mais aqui. Olha só. Vocês podem ver, cada casa, mano, tem dois carros. Top. Aí, ó. Isso aqui tem dois. Olha que casa top. E aqui ao redor, é um campo de golfe. Um campo de golfe que só os ricão que fica o dia todo jogando. Porque, você já viu pobre jogar golfe? É raro. Eu, eu, pode ser que resiste, mas é muito raro você ver um pobre ali que precisa trabalhar ali, né, e tal, jogando um golfinho ali, plena sexta-feira, à tarde. É só os ricão que tá com a vida resolvida. Olha lá, um carrão ali, ó. Tá vendo? Esqueci até que carro que é aquele ali. Mas vamos falar de aluguel, vamos falar de moradia. Vocês estão vendo esse condomínio aqui. Geraldo, como é que faz pra mim achar um condomínio, pra mim alugar uma casa, um apartamento aí, na Carolina do Sul? Eu conversei com o meu brother, que eu estou hospedado na casa dele aqui. Esse cara, eu já gravei vídeo com ele, ele morou lá em Boston por seis anos, e aí decidiu sair do frio e vir pra cá. Ele queria ir pra Flórida, mas não deu certo de ir pra Flórida, então ele acabou vindo aqui pra Moro Beach, e ele me falou que tá gostando de morar aqui. E pra alugar um apartamento ou uma casa aqui nesse condomínio, que é um condomínio médio, não é condomínio de rico, isso aqui é um condomínio médio, gente. Vou falar o valor do aluguel dessas casas pra vocês. Ele teve que contratar uma corretora de imóveis, e essa corretora apresentou algumas casas pra eles, alguns lugares, algumas regiões, e eles gostaram desse condomínio e aplicaram. Deram todos os documentos, deram o primeiro, o último e um depósito de segurança, e aí teve que esperar ali 15 dias pra que o condomínio possa aprovar você. A maioria dos Estados Unidos quase sempre é isso. Se você for entrar no condomínio, você tem que esperar em média de 15 a 20 dias pra eles te aprovarem, e aí se você for aprovado, você pode entrar e morar. Aqui nesse condomínio, vocês podem perceber que essas casas que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelas de frente, ó, seis janelas de frente, e aqui três. Então, essas casas são de três quartos, e essas casas são de dois quartos. Essa casa aqui, provavelmente, é de três ou quatro quartos, e essa aqui é de dois ou três. Eu creio que não tem casa de um quarto aqui dentro desse condomínio. Então, vamos falar de aluguel nessa região. Pelo que eu conversei, pelo que eu vi ontem lá na galera que eu fui, né, na comunidade brasileira, no churrasco, que tinha muita gente que mora aqui há muitos anos, eles me falaram que você consegue achar um quarto aqui pra um solteiro em média de quinhentos dólares a oitocentos e cinquenta. É muito raro ter um quarto acima de novecentos dólares por mês. Por quê? Aqui é um estado que o custo de vida é menor, entendeu? Os aluguéis são mais baratos. E aí, nesse condomínio aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é um condomínio médio, mas, de certa forma, é um condomínio top, que vocês podem ver aí, ó. Tem piscina ali na frente, gente. Tem academia, tem quadra de tênis, quadra de golfe, tem um espaço de lazer muito top que eu visitei ontem. E mais tarde a gente vai na piscina curtir o dia, né? Casa de dois quartos aqui. Provavelmente essa aqui é de dois quartos. Você pode ver a diferença. Olha o tamanho. São seis janelas. Três, quatro, cinco, seis. Seis ou sete? Eu acho que é sete, né? Essa aqui deve ser de quatro quartos. Um aluguel de uma casa dessa aqui de três quartos ou de dois quartos tá saindo na média de mil e seiscentos dólares a dois e duzentos. Depende a região, depende como está a casa por dentro. Essa casa de três quartos ou quatro quartos vai de dois e duzentos a dois e seiscentos. isso depende da localização dentro do condomínio, depende como ela está. Então depende de vários fatores. Então o meu amigo ali falou que as casas aqui dentro variam de mil e seiscentos dólares de dois ou três quartos a dois e seiscentos de três quartos a quatro quartos. aqui na Carolina do Sul na cidade de Moro Beach ou Middle Beach. Você fala como você achar melhor. Muito diferentemente porque, cara, uma casa dessa aqui num condomínio desse lá na Flórida hoje não está a menos de dois dois e duzentos por mês. É o mínimo. É de dois e duzentos a dois e oitocentos. Tranquilo pra você morar lá. Então a Flórida hoje está sendo um destino muito procurado pelas pessoas que estão chegando, pelos brasileiros que estão saindo do Brasil, que estão querendo buscar uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Mas aqui na Carolina do Sul agora ligou o alerta. O Estado subiu agora e falou opa, vocês estão indo embora da Flórida? Eu estou aqui precisando de pessoas, precisando de imigrantes, precisando de brasileiro, precisando de pessoas que querem crescer, que querem somar, que querem ombrar, porque é um Estado que está carente de mão de obra. Está carente de pessoas qualificadas. Tem muito espaço pra crescer. Aqui tem esse condomínio aqui, aí pra chegar lá no centro da cidade é tipo um campo cheio de matos e nesses matos tem algumas construções. Ou seja, é um Estado que está começando a evoluir, começando a crescer e é um Estado que tem várias fazendas. O agronegócio aqui é muito forte, tem muitas plantações. Então, é um Estado bem propício pra novos imigrantes. Apesar de que, pelo que eu ouvi falar ontem, os salários não são tão atrativos igual o Boston e é um pouquinho até menor do que a Flórida. Então, tem os prós e tem os contras. é um Estado legal, um Estado tranquilo pra se viver, mas, pelo fato de estar precisando de imigrantes agora, de estar chegando essa nova leva de imigrantes, pode ser que agora eles dêem uma aumentada no salário por essa questão de estar chegando muita gente pra ombrar e pra pegar na mão aí das pessoas, das empresas, das companhias e estar tentando construir uma Carolina do Sul melhor. Olha só, tô chegando aqui na casa onde a gente tá hospedado, mano, é muito top aqui, é uma paz sem tamanho, você pode ver que até as ruas, até as ruas brilham, brilham, o asfalto tá brilhando e aqui, ó, chegando em casa agora. Galera, o que vocês estão achando desse vídeo? Tá gostando? Tá top? Moraria nesse lugar? Como é que tá o custo de vida? O preço? Vai deixando um comentário aqui quais outros tipos de vídeos que vocês querem que eu grave aqui nesse lugar? O que que foi, meu filho? Você quer andar de carrinho? Sim. Vamos lá mostrar o Aldi. O Aldi? O Aldi que você ganhou. Você ganhou ou não, né? É do Titio, né? Não, é do Tel. Ah, é do Tel? É do Tel, não. É do Tel, não. Tel só pode brincar. Aí, ó, o Aldi. Tava guardado, empoeirado. Acho que tá faltando a bateria. Vai, meu filho, faz um BB aí. BB, liga ele pra mim ver. Aqui, ó, tá até com o preço dele, gente. 50 dólares. Tá vendo? E agora, mamãe? 50 aqui, ó. Não dá pra andar, não, meu filho. Não dá pra andar, meu filho, tá estragado. Nossa, tá calor, viu o sol? Tá, eu tô com sinal da blusa aqui, ó. É? O que que foi? Aranha? Não, mosquito, meu filho. Ô, gente. Nossa, menino de apartamento. Menino criado nos Estados Unidos, é assim. Criado nos Estados Unidos tem medo até do mosquito. Nossa. Espanta ele, espanta ele. Então, o meu amigo que mora aqui nessa casa, ele paga 2 mil dólares por mês nela. Ó, é uma casa de três quartos, mano. Três suítes. Três suítes, três banheiros. Olha que top é a casa dele. Aí aqui tem uma rotatória que não tem tanta movimentação. Só vem aqui quem mora aqui mesmo, né? Nessas casas. Aí não tem muro. E aqui é o quintal dele. Ó. Vem? Tem os passarinhos aqui. O lugar de fazer churrasco. Aqui à noite as luzinhas acendem. E ele cria esses periquitos australianos, né? O papagaio australiano. Acho que é periquito mesmo. De boa, na lagoa. E essa é a vida de quem mora na Carolina do Sul, na cidade de Moro Beach. Agora nós vamos pegar o carro e vamos andar lá mais no centro da cidade. Vamos visitar a praia pra gente conhecer e trazer mais coisas pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa o curtir, que é muito importante pra fortalecer o canal. E se inscreva, porque todo dia tem conteúdo, tem vídeos pra que você possa ficar mais informado sobre a vida na América e como é viver na América. Até a próxima. Tchau! Tchau!